Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, sabia que quando a gente lê a Palavra de Deus, em muitos momentos na Palavra de Deus, a gente vê Deus conversando com aqueles que Ele escolheu e sempre na Palavra de Deus Ele diz Não tenha medo, não tem mais. Foi assim com Abraão, foi assim com Sara, foi assim com Moisés, foi assim com Nossa Senhora e é assim com cada um de nós. Deus diz para nós hoje, não tenha medo. Às vezes nós temos tanto medo do amanhã, do que vai acontecer daqui a alguns dias, medo do futuro, que a gente não consegue fazer nada no presente. O medo então nos paralisa, o medo não nos deixa a gente agir. Por quê? Porque a gente fica pré-ocupado, ou seja, se ocupando com uma coisa previamente, de uma coisa que nem sabe se pode ou não acontecer. E o medo então faz com que sejamos paralíticos da alma, paralíticos da alma, que não consegue andar, que não consegue desenvolver, que não consegue caminhar. Quem realmente confia em Deus, não tem medo, deixa com que Deus conduza, não tenha medo. É isso que nosso Deus diz hoje para mim, diz hoje para você. Então hoje, hoje, tire da sua vida todo o medo que você tem, todo o medo. O único medo que você deve ter é o medo de não amar o outro. Esse é o medo, sim. Agora, medo das coisas, medo do amanhã, medo do futuro, medo, medo não combina com o cristão. Medo, eu não quero te escutar nunca mais, viu? Não te escuto, não. Se eu tenho Jesus, eu não tenho medo. Nós vamos rezar agora então, diante de nosso Deus, que nos protege, que nos ampara. Senhor nosso Deus, nós os pedimos neste momento a vossa bênção. Acompanhai-nos em todos os momentos da nossa vida. Tirai do nosso coração o medo e colocai ali a confiança em vós. Tirai do nosso coração, Senhor, o ressentimento e colocai ali o amor. Nós os pedimos agora, Senhor, que a vossa bênção venha sobre nós e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.